Rapaz, todo de papelão, ficou bonitinho. Aí, com a mão erguida mesmo, vai. Aí. Vou postar lá no Insta lá. Fechou, fechou, fechou. Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo começando, mano. Tu já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ativando o sininho pra estar recebendo toda a notificação de vídeo, mano. E me seguindo no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela. Demorou, família? Mano, falando em Instagram, vai tá aparecendo na tela aí os 10 primeiros que me seguiu no vídeo passado aí. Os 10 primeiros que me seguiu no Instagram, tá aparecendo aí. Vou tá desejando um salve aí, mano. Se me mandar uma mensagem lá no direct, lá eu vou tá respondendo vocês, demorou? Então dá aquela passada lá, família. A nossa meta de sempre aí, 1500 likes, mano. Então já senta o dedo no like aí e marcha, mano. Também esse vídeozão tá em estreia, mano. Então já comenta salve aí, que eu vou tá respondendo vocês aí no chat. Pode crer, rapaziada? Mano, eu tô aqui com a popzinha aí que nós acabou lançando. O Kaique me deu... Ai, filha da mãe! O Kaique me deu ela de presente, mano. E nós veio aqui dar um grauzinho aqui nessa quadrinha com ela, mano. Dá uma atenção, o baúizão tá sem traseira ainda. Pegar um dinheiro ali pra comprar a traseira dela, né? E daí nós podemos andar de boa. É? É, e você tá querendo matar em mim, né? Aqui, ó. Olha de boa. Também tem, filho. Ó meu dedo aqui, ó, pra você ainda. É dois em um. É? E eu vou vender essa popzinha. Lá é o caramba, rapaz. Toma então, ó, ó. Respeita, ó. Vem seguindo. Você não manja. Você não toca a caminhada igual eu, filho. Ó, tegrão na escada de pop. Quem manja é eu, filho? É, aqui então. Ó, Tony Hawk. Aí sim, mano, olha. Foi embora. Você é, Lucas. Vamos aí, vamos aí. Você não toca a caminhada, né? Será que sobe aqui, mano? Ah, você não toca? Ó. Vamos pular rápido lá, mano. Precisa trabalhar muito hoje. Tem que trabalhar, né? Alguém nessa casa, pelo menos, tem que fazer alguma coisa. Se liga, ó. Eu passando aí, ó. Ó. É, olha aí pra frente aí pra você ver. Vai logo bater, filho. É, eu vou vender uma pop ali, parça. Vai vender o quê, filho? Eu não deixo. Não deixo? Você não tem querer? Eu não deixo. Entendeu? Você não tem querer. Já vou vender aquela start. Duvido. Ah, se for pra comprar outra moto mais top, eu deixo. É? Vai ver a moto top que eu vou comprar. Tem um cara vendendo aí a EZ de pila. Pode ser, mano. Já faz montadinha, nós faz. Nós não, né? Se que se vire. Ah, né? Beleza. Eu pego seu cartão, não tem problema. É, o guardão faz, mas tem que pagar ele. O nome já tá no Serasa mesmo, seu. Pouquinho a mais, não tem problema. Oi, Diogo. Tá bem? Tá bêbado aí, Diogo? Ele tá sujando aí. Ele tá sujando aí, cara. Se você vai lá e passa um pano. Ele vai ali direitinho. Ó, e aí, galera? E aí, mano? Esse carro aqui tá parecendo você, Ricardo. É, ele tá lavando aqui o meu xará. Ó, pontudo aqui. Azul. Gostou, né? É, fi. Meio feio, igual você também, ó. Ó, viu? As rodas parecem com a minha calça. E a cor parece com o meu jaco. Beleza, mano. Oxe, mas vocês vão cantar na onde, você aí, Diogueira? Ah. Nós vai cantar ali, mano. Recebi um convite ali pro cantar no show do Michel até logo. Os caras tá com as roupas parecidas. As roupas parecidas. Acho que eles tá namorando, hein, rapaziada? Vixe, mano. Vocês acham, mano? É um patifari, hein? Diogo e o Mendonça Gamer. Deixa eu ver se eu pegar fogo aqui. Não, para, moleque. Deixa eu ver se eu pegar fogo aqui. Achei que era uma skullzinha, já ia pedir um gole já, mano. É, peraí, então. É, não. Sai fora, sai fora, Caí. Falei pro Ricardo bater a vape ali, mas não quis, não. Ah, claro, ele não é pilantra, né, igual a você. Você é pilantra, parceiro. Eita! É, tinha que tacar, né, o... Agora tem que tacar, né, esse coquetel aí. Vamos botar essa mota lá, se você estiver. Não, você é louco. Bota a sua mota aí, ó, limosa. É? Peraí, então. Não, não, Caí, por favor, mano. Mas, rapaziada, é isso, mano. Vamos estar dando aquele trampo aqui, né, que chegou o carro. Pode comer o lanche. E, ô, traz um pra mim, né? Não, não. Beleza, beleza. E é isso, rapaziada. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. É nóis, mano. Aí, rapaziada. Tô terminando aqui já, mano. Só limpando esse retrovisor aqui desse carro, mano. Pensa que não carrega e deu trabalho, mano. Aí, pronto. Deixa eu colocar essa espuma aqui. Cadê os caras, mano? Eu tava limpando aqui os caras vazos, ô, tio. Ô, louco. Ixi! Ixi, os dois namorados. Eu falei que esses caras eram namorados, mano. Eu falei. Ninguém acreditou em mim. Cadê o Diogueira, mano? Aqui, o Diogueira. Já pulou a janelinha aí, ó. Ah, ele é ligeiro, né? Vamos, Ricardo. Opa, mano. Vamos, vamos. Bora. Vamos pra onde? Dá a voltinha, você também vai? Ha, ha, ha. Aqui, ó. Não me deu, ó. Vamos logo. Você viu a fuga que eu dei com esse bagulho aqui, né? É, saindo papelão, hein? Nossa, teve uma hora lá que saiu mesmo os papelão. Ó. Muita pressão, né? Você fala que eu coloquei. Ah. Coloquei 16 quilos de turbo também. Rapaz, é turbo, hein? É. Ó, segura então esse, ó. Filma aí. Mas igual eu, você não manda, filho. Aqui, ó. Calma, nojeira. O Diogo foi, hein? O Diogo foi, hein? Calma, nojeira. O Diogueira logo escorregou na banana. O freio dessa moto quer sair pimenta, mano. Ó, e sim, hein? Nossa, olha os homens aí, mano. Fazendo um Honda, tio. Abastecer, né, rapaziada? Como de praste. Eita, mano, aí deu ruim. Abastecer o que aí, moleque? Vou abastecer minha bike aqui, senhor. Vai, já. Mão na cabeça aí, já. Vai. Essa meia outra aí, rapaz. Facilitando aí. É uma bicicleta, senhor. Cadê a nota fiscal desse motor aqui, dessa bicicleta? Não, não tem não, né? Oi, Steve. Rapaz, isso aqui também se traiu, né? Poxa. É de papelão, senhor. Essa carenagem aí. Mas peraí, peraí. Fica de costa aí, fica de costa. Fechou. Vou revistar você aqui. Tem nada não, senhor. Só tô dando um rolê. Tava até trabalhando ali. Ah, tá tranquilo. Moleque, quantos anos você tem? Teu 13. Ah, e aqueles amigos seus lá, do outro lado da rua lá, né? Um é meu pai e os outros é amigo ali, né? Eles trabalham tudo junto ali em lavar a... Peraí, Steve. Vou só chamar eles aqui, porque estão correndo. É, então. Mas tá de boa, não. Eles devem, não. Eles não... Vocês não estão devendo nada, não, né? Não, pode olhar. Pode puxar tudo aí, senhor. Tudo de boa. Deixa eu dar uma olhada. Ué, menino. Você que montou essa... Essa moto aqui, sei lá o que que é. Foi, foi eu sim, foi eu sim. Em casa mesmo. Rapaz, é toda de papelão, é? Essas partes aí, marronzinha aí, carenagem, é. Rapaz, ôi Steve, dá uma olhada aqui, Steve. Rapaz, esse aqui ficou... Esse aqui o cara tem que ser estudado pela NASA, né, Steve? Rapaz, toda de papelão, ficou bonitinho. Gostou isso, senhor? Demorou quanto tempo pra montar aí? Ah, não demorou tanto, tanto não. Mas depois que você pegar a prática, né, aí vai de boa. Há uns dois meses, mais ou menos. Foi você sozinho? Aham. E aí, esse cara aí, ó. Esse cara aí me ajudou, esse de azul aí, ó. Ficou bom, né, velho? Ficou de azul. Conheci ele, já é freguês já, nossa. Ficou bom, né? Ah, parabéns, velho. Mas, hein, senhor, nós não devemos ter vindo nada, não. Nós só estamos dando uma voltinha de moto mesmo. E eu de bike, né? Ah, sim. Ô, louco, ficou bonitinho, hein? É nóis, é nóis. Se quiser bater uma foto aí, pode tirar aí, senhor. Opa, vou tirar uma foto aqui. Deixa eu pegar o celular aqui, só um minuto. Fechou. Nossa, rapazinha. Ô, cara. Oi. Achei que os caras iam querer prender, mano. Os caras veem mó falando que não ia avistar, não sei o que. Mas eu acho que é porque hoje eles tão são. Hoje eles tão calminhos, sabe? Eu tenho que ter poucas palavras. Você fala que ele tá bebendo. Ficou uma foto aí, velho. Vai, vai. Vai lá atrás lá, Estilo. Aí sim, hein, da hora. Manda um salve. Manda aquele joinha pra nós. Peraí. Peraí, deixa eu sair daqui de trás. Nossa, eu nem acredito, mano. Ficou bacana a foto aí, mano. Aí, camanha erguida mesmo, vai. Aí. Vou postar lá no Insta lá. Fechou, 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 senhor. Vamos aí, vamos aí. Ó, vocês estão liberados aí, pode ficar tranquilo, tá? Gostei demais da moto aí, tá? De boa, é nóis. Valeu, valeu. Projetinho da hora, hein. Tamo junto aí, senhor. É nóis. Cuidado aí, hein. Anda devagar, hein. Beleza, bom trabalho aí pra você. Nossa, Ricardo. Rapaziada, eu vou abastecer a barca aqui, mano. Eu nem acredito que aconteceu nisso, mano. Nossa, é sorte, hein, mano. Dei uma fuga ontem com o bagulho e hoje os caras já enquadram, mano. Achei que ia querer levar, tio. Isso é louco, já entrei e comi em choque. Mas aí, rapaziada, vou estar abastecendo o bagulho aqui e já volto com vocês, mano. Aí, rapaziada, abastecemos aqui, mano. Geral. Aqui, ó. Agora não vai dar... Ô, guarda isso aí, mano. É, por isso você meteu marcha, né? É, lógico. Um coisinho de... Um coisinho de... Aí, ó. A polícia aí, pertinho já. Tira aí pra você ver. Eu não paro. Eu atiro. Aqui, ó. Nossa, mas esse cara é louco, tio. Vamos aí, marcha. É nóis, Ravo. Passa no canal dos moleques. Tá tudo na descrição. Deixa o likezão pra tá fortalecendo. Se inscreve. Valeu, falou. Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau.